São chamados de planetas gasosos, ou planetas gigantes, os planetas que se encontram dentro ou fora do sistema solar compostos majoritariamente por gases, principalmente hidrogênio, hélio e metano, no entanto, também possuem elementos em forma líquida e sólida devido às condições de extrema pressão em seu interior. Especula-se que seu núcleo é formado por uma grande concentração de metais e silicatos. O termo planeta gasoso surgiu em 1952, quando James Bliss usou em um de seus livros de ficção científica para remeter aos planetas gigantes e, apesar de errôneo, tornou-se popular por acentuar o elemento mais comum desse tipo de planeta. Os gigantes gasosos também são chamados de estrelas falhadas porque contêm os mesmos elementos básicos que uma estrela. Júpiter e Saturno são os gigantes gasosos do sistema solar. Júpiter e Saturno consistem principalmente de hidrogênio e hélio, com elementos mais pesados representando entre 3 a 13% da massa. Acredita-se que eles consistam em uma camada externa de hidrogênio molecular comprimido em torno de uma camada de hidrogênio metálico líquido, com provavelmente um núcleo rochoso derretido no interior. A porção mais externa de sua atmosfera de hidrogênio contém muitas camadas de nuvens visíveis que são compostas principalmente de água e amônia. A camada de hidrogênio metálico localizada no meio do interior compõe a maior parte de todos os gigantes gasosos e é chamada de metálica, porque a pressão atmosférica muito grande transforma o hidrogênio em um condutor elétrico. Acredita-se que os núcleos dos gigantes gasosos consistam em elementos mais pesados em temperaturas tão altas e pressões que suas propriedades ainda não são completamente compreendidas. As diferenças definidoras entre uma namarrom de massa muito baixa, que pode ter uma massa tão baixa quanto cerca de 13 vezes a de Júpiter, e um gigante gasoso são debatidas. Uma escola de pensamento é baseada na formação, o outro, sobre a física do interior. Parte do debate diz respeito se as anãs marrons devem, por definição, ter experimentado a fusão nuclear em algum momento de sua história. Classificação Teoricamente, os gigantes gasosos podem ser divididos em cinco classes distintas de acordo com suas propriedades atmosféricas físicas modeladas e, portanto, sua aparência, nuvens de amônia, 1, nuvens de água, 2, sem nuvens, 3, nuvens de metal alcalino, 4, e nuvens de silicato, 5. Júpiter e Saturno são ambos classe 1. Os Júpiter quentes são de classe 4 ou 5. Gigantes gasosos do sistema solar. Júpiter Júpiter é o maior planeta do sistema solar, tanto em diâmetro quanto em massa, e é o quinto mais próximo do Sol. Possui menos de um milésimo da massa solar, contudo tem 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas em conjunto. É um planeta gasoso, junto com Saturno, Urano e Netuno. Estes quatro planetas são por vezes chamados de planetas jupiterianos ou planetas jovianos, e são os quatro gigantes gasosos, isto é, que não são compostos primariamente de matéria sólida. Júpiter é composto principalmente de hidrogênio, sendo um quarto de sua massa composta de hélio, embora o hélio corresponda a apenas um décimo do número total de moléculas. O planeta também pode possuir um núcleo rochoso composto por elementos mais pesados, embora, como os outros planetas gigantes, não possua uma superfície sólida bem definida. Por causa de sua rotação rápida, de cerca de 10 horas, ele possui o formato de uma esfera oblata, ele possui uma suave, mais perceptível, saliência em torno do Equador. Sua atmosfera externa é visivelmente dividida em diversas faixas, em várias latitudes, resultando em turbulência e tempestades nas regiões onde as faixas se encontram. Uma dessas tempestades é a Grande Mancha Vermelha, uma das características visíveis de Júpiter mais conhecidas e proeminentes, cuja existência data pelo menos do século XVII, quando foi pela primeira vez avistada com telescópio, com ventos de até 650 quilômetros, vagar em um diâmetro transversal duas vezes maior do que a Terra. Saturno Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior do sistema solar atrás de Júpiter. Pertencente ao grupo dos gigantes gasosos, possui cerca de 95 massas terrestres e órbita a uma distância média de 9,5 unidades astronômicas. Possui um pequeno núcleo rochoso, circundado por uma espessa camada de hidrogênio metálico e hélio. A sua atmosfera, também composta principalmente de hidrogênio, apresenta faixas com fortes ventos, cuja energia provém tanto do calor recebido do Sol quanto da energia irradiada de seu centro. Entretanto, estas bandas possuem aspecto pouco proeminente, com coloração que varia do marrom ao amarelado, devido à espessa névoa que envolve o planeta, além das camadas de nuvens. Sazonalmente surgem grandes sistemas de tempestades, além de vótices permanentes existentes nos polos. Urano Urano é o sétimo planeta a partir do Sol, o terceiro maior e o quarto mais massivo dos oito planetas do Sistema Solar. Foi nomeado em homenagem ao deus grego do céu, Urano. Embora seja visível a olho nu em boas condições de visualização, não foi reconhecido pelos astrônomos antigos como um planeta devido a seu pequeno brilho e lenta órbita. William Heschel anunciou sua descoberta em 13 de março de 1781, expandindo as fronteiras do Sistema Solar pela primeira vez na história moderna. Urano foi também o primeiro planeta a ser descoberto por meio de um telescópio. Netuno Netuno é o oitavo planeta do Sistema Solar, o último a partir do Sol desde a reclassificação de Plutão para a categoria de planeta anão, em 2006. Pertencente ao grupo dos gigantes gasosos, possui um tamanho ligeiramente menor que o de Urano, mas maior massa, equivalente a 17 massas terrestres. Netuno órbita o Sol a uma distância média de 30,1 unidades astronômicas. O planeta é formado por um pequeno núcleo rochoso ao redor do qual encontra-se uma camada formada possivelmente por água, amônia e metano sobre a qual situa-se sua turbulenta atmosfera, constituída predominantemente de hidrogênio e hélio. De fato, notáveis eventos climáticos ocorrem em Netuno, inclusive a formação de diversas camadas de nuvens, tempestades visíveis, como a gestinta grande mancha escura, além dos ventos mais rápidos do Sistema Solar, que atingem mais de 2 mil quilômetros por hora. A radiação solar recebida por Netuno não seria suficiente para fornecer tamanha energia à turbulenta atmosfera, pelo que descobriu-se que o calor irradiado do centro do planeta possui um papel importante na manutenção destes eventos meteorológicos extremos. A pequena quantidade de metano nas camadas altas da atmosfera é, em parte, responsável pela coloração azul do planeta. Extrasolares Júpiter quente Os Júpiteres quentes são uma classe de exoplanetas gigantes gasosos que se inferem serem fisicamente semelhantes a Júpiter, mas que têm períodos orbitais muito curtos. A proximidade de suas estrelas e as altas temperaturas da atmosfera e da superfície resultaram em seu nome informal, Júpiteres quentes. Os Júpiteres quentes são os exoplanetas mais fáceis de detectar através do método da velocidade radial, porque as oscilações que eles induzem no movimento de suas estrelas hospedeiras são relativamente grandes e rápidas em comparação com as de outros tipos conhecidos de planetas. Um dos Júpiteres quentes mais conhecidos é o 51 Pegasi B descoberto em 1995, foi o primeiro exoplaneta encontrado orbitando uma estrela parecida com o Sol. 51 Pegasi B tem um período orbital de cerca de 4 dias. Netuno quente Netuno quente é um tipo de exoplaneta que se situa próximo à estrela ao redor da qual órbita, normalmente a uma distância menor que uma unidade astronômica. A massa de um Netuno quente se assemelha àquela do núcleo e envelope de Urano e Netuno. Observações recentes revelaram que deve haver uma quantidade maior de Netunos quentes do que se supunha anteriormente. O primeiro Netuno quente descoberto foi Muaraeci, o HD 160.691. Netuno ultra quente LTT 9779b é o primeiro Netuno ultra quente descoberto com um período orbital de 19 horas e uma temperatura atmosférica de mais de 1700 graus Celsius. Estando tão perto de sua estrela e com uma massa de cerca de duas vezes a de Netuno, sua atmosfera deveria ter evaporado para o espaço, então sua existência requer uma explicação em comum. Gigante Gelado Um gigante gelado é um planeta gigante constituído principalmente por substâncias mais pesadas do que hidrogênio e hélio, tais como oxigênio, carbono, nitrogênio e enxofre. Há dois gigantes de gelo no sistema solar, Urano e Netuno. Existem hipóteses da existência de um terceiro gigante gelado, que, se for encontrado, seria o nono planeta do sistema solar. A massa deles é constituída de apenas cerca de 20% de hidrogênio e hélio, ao contrário dos gigantes gasosos, Júpiter e Saturno, que consistem por mais de 90% de hidrogênio e hélio. Na década de 1990, percebeu-se que Urano e Netuno são uma classe distinta de planetas gigante, separado dos outros planetas gigantes. Eles tornaram-se conhecidos como gigantes gelados porque seus compostos constituintes estavam principalmente frios quando foram incorporados nos planetas durante a sua formação, quer diretamente sob a forma de gelos ou aprisionado em gelo de água. Atualmente a quantidade de sólidos voláteis dentro dos gigantes de gelo é, no entanto, muito pequeno. Mini Netuno Um mini Netuno, às vezes chamado de anão gasoso ou planeta de transição, é um planeta menor do que Urano e Netuno, até 10 massas terrestres. Estes planetas têm atmosferas espessas de hidrogênio e hélio, provavelmente com profundas camadas de gelo, rocha ou oceanos líquidos, constituídos de água, amônia, uma mistura de ambos, ou elementos mais pesados e voláteis. Tem pequenos núcleos feitos de compostos voláteis de baixa densidade. Os estudos teóricos de tais planetas são vagamente baseados no conhecimento sobre Urano e Netuno. Sem uma espessa atmosfera, em vez disso, seria classificado como um planeta oceânico. Estima-se que a linha divisória entre um planeta rochoso e um planeta gasoso é de cerca de dois raios da Terra. De fato, as observações empíricas mostram que planetas maior do que cerca de 1,6 raio da Terra, mais maciças do que cerca de seis massas terrestres, contêm quantidades significativas de produtos voláteis ou gás. Tais planetas parecem ter uma diversidade de composições que não está bem explicado por uma única massa em relação ao raio como a encontrada em planetas rochosos. Resultados semelhantes são confirmados por outros estudos. Quanto à massa, o limite inferior pode variar bastante para diferentes planetas, dependendo de suas composições. Dividindo a massa pode variar de tão baixo quanto um para tão alto quanto para 20 massas terrestres. Anão gasoso Um anão gasoso é um planeta gasoso com um núcleo rochoso que se acumulou em uma grossa camada de hidrogênio, hélio e outros materiais voláteis, tendo como resultado um raio total entre 1,7 e 3,9 raios terrestres. O termo é usado em exoplanetas de três camadas, com regime de classificação baseado na metallicidade e período curto, que também inclui os rochosos, planetas terrestres semelhantes com menos de 1,7 raios terrestres e planetas maiores com 3,9 raios terrestres, nomeadamente gigantes gelados e gigantes gasosos. Não é conhecida a existência de anões gasosos no sistema solar, mas eles são comuns em outros sistemas planetários. Super Júpiter Um super Júpiter é um objeto astronômico muito mais massivo do que o planeta Júpiter. Por exemplo, subestrelas companheiras próximas do limite de anãs marrons foram qualificados super Júpiter, ainda que possam ter várias vezes a massa de Júpiter. Júpiter tem um raio muito semelhante, uma ou duas vezes o seu raio, porque quanto mais massivo é um objeto, mais intensa a força de gravidade sobre si mesmo, que tende a reduzir seu raio. Das como super Júpiter, como a que orbita a capa Andromedai. Júpiter excêntrico Um Júpiter excêntrico é um gigante gasoso que orbita a sua estrela em uma órbita excêntrica. Os Júpiter excêntricos podem impedir que um sistema planetário tenha planetas semelhantes à Terra, porque um gigante gasoso massivo com uma órbita excêntrica pode remover todos os planetas de massas terrestre da zona habitável. Até o momento, parece que cerca de 7% de todas as estrelas, metade dos sistemas planetários conhecidos, tem um Júpiter excêntrico, tornando estes planetas mais comuns do que os Júpiter quentes. Júpiter frio Júpiter frio, também referido como gêmeo de Júpiter, é uma classe de planetas extrasolares cuja massa é parecida à de Júpiter, 1,9 por 1027 kg, e orbita sua estrela em um padrão similar. No sistema solar, Júpiter e Saturno são exemplos dessa classe de planetas. No próximo episódio, constelações, será que elas existem realmente? E como não confundir astrologia com astronomia? Mas não se preocupe, no próximo capítulo tudo será explicado, até lá. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.